Você confere agora um café da manhã para inaugurar um grande momento. Quem tem um pet querido sabe o quanto é significativo a gente ter um lugar onde nós vamos deixá-los. Eu estou aqui com o diretor da Prever, Jorge, um prazer, parabéns, antes de mais nada, por trazer para Ribeirão Preto um presente. Eu poderia dizer que é um presente que você traz para a gente, né? Nós estamos entregando hoje à população de Ribeirão Preto e toda a região metropolitana um crematório, né? Eu falo, mas um crematório para animais, realmente, na hora que uma pessoa perde um animal, vai saber aquela dor que está sentindo o que fazer. Então, há muitas maneiras, né? Antigamente se enterrava no jardim ou então de alguma outra forma. E nós oferecemos essa solução, num caso desse, uma solução ecológica e é uma tendência mundial. Você sabe que quem tem um pet querido, eu falo que eu tenho, gente, tem um cachorrinho que eu adoro ele. E realmente você cria um laço com o animal que você quer, sim, de alguma maneira, nesse momento de luto, ter uma situação que te conforte. E realmente o crematório, ele traz, ele oferece isso, né? É lógico, porque é uma despedida digna, né? Você vê que um animalzinho, ele convive com as pessoas dentro de casa, hoje dentro de casa, e passa a ter aquele carinho, né? E num momento de perda, é um sentimento muito forte. Então, a gente procura amenizar esse sentimento através de um trabalho desse que nós estamos realizando. Agora conta pra gente, aqui tem toda uma estrutura completa, o lugar é lindo. Vocês têm, assim, toda uma equipe qualificada pra isso, inclusive o termo ecológico. Por que ecológico? Porque o sistema de cremação, ele é ecológico, né? Ele não fica, não vai ficar, não é sepultado, não é na terra, né? Então, é feito um sistema ecológico que é, a cremação é de uma temperatura muito alta, que em pouco tempo é feita a cremação do animal e não fica resíduo, não forma resíduo. Agora vamos lá, e essa equipe toda preparada e qualificada, vocês têm ela já pra estar presente no momento como um todo? A nossa empresa tem 57 anos de atividade, então a gente tem uma larga experiência, né? Na atividade de funerária, funerária, crematório, velórios. E agora na parte, da parte do segmento pet também. E o pessoal, aqui vocês estão numa localização, um lugar lindo, super bacana, aqui na rodovia Cândido Portinari. Como é que é o acesso? Como é que é a informação? Como é que as pessoas chegam até vocês? Hoje nós temos várias maneiras de divulgar, inclusive através das redes sociais. Mas temos o nosso endereço, né? E aqui é pra atender toda Ribeirão Preto e toda a região metropolitana. E toda a região, além da região metropolitana, como o sul de Minas, que já conhece o nosso crematório de humanos, né? Já está funcionando desde 2013 e é uma referência já pra toda a região nossa. E agora o crematório pet. Então é muito fácil o acesso, ele tá na rodovia, tem o trevinho na frente, fácil de entrar, fácil de conseguir chegar aqui. E placas indicativas também. Isso mesmo, parabéns Jorge, prazer enorme estar aqui. E saber que Ribeirão Preto e região ganha um espaço novo, um espaço de conforto pra quem tem um pet querido. É, Ribeirão Preto já no primeiro mundo, né? Com a Cleusa Rosa, essa querida, elegantíssima, elegantérrima, nesse momento tão bacana, né Cleusa? Que vocês trazem muito mais do que o crematório pet, vocês trazem um momento, um local onde vai trazer aí um conforto pra quem tem um pet querido que tá indo. É, que hoje, não digo só hoje, mas parece que tá bem mais em evidência, né? Esse amor, né? Pelos animais. Todo mundo tem, né? Um pet hoje. E a gente sabe do carinho que eles têm com a gente, né? É uma coisa assim, como disse o padre, coisas que às vezes nem se explicam, né? Mas é um amor assim, condicional, um amor pro resto da vida, né? Com a veterinária Natália Guarnieri, um prazer estar com você, querida, da Natural Chef Pet, é isso? É, Chef. Ai, meu Deus, é muito chique. Conta pra mim, você que é uma profissional da área, como é que é hoje você estar vivenciando e vendo essa inauguração? Como é que você vê tudo isso? Como é que você vê o crematório chegando em Ribeirão Preto, trazendo isso pra Ribeirão Preto? É, como veterinária, assim, a gente acostuma acompanhar bastante casos de que o animal morre, o animal morre mais cedo que a gente. Isso é, infelizmente, isso acontece e a gente tem que se deparar com essa realidade, né? E o crematório, eu acho que é uma atitude bem bacana, porque a gente consegue dar um final mais confortável, mais feliz, né? Um conforto mais bacana pra gente, né? Pra gente quanto proprietário do pet, que tem aquilo como um membro da família. Quando a gente vê o crematório, a gente é mais acolhedor, mais acolhedor. Porque muitas vezes a gente, muita gente mora em apartamento, não tem, fala, o que eu vou fazer, né? Com a veterinária Thalita, essa querida, essa simpatia, hoje conferindo esse café da manhã, inaugurando o crematório. Conta pra gente, você que é uma médica veterinária, que convive aí, bom, você tem um laboratório de análises clínicas, quer dizer, você é aquela pessoa que cuida do pet pra prolongar a vida dele ao máximo que pode. Isso, tudo bem? Bom dia. Eu acho que a inauguração do crematório é um ganho pra veterinária, pra população como um todo, porque cada dia mais os animais de estimação fazem parte da nossa família, né? Então, a gente ter um lugar, ter algum, dar um destino final pra eles, naquele momento tão difícil, né? É muito importante. Então, eu acho que foi fantástico essa inauguração. Com a médica veterinária Andréia Titilio, essa querida italiana, aqui hoje, inaugurando o crematório Prever. Querida, vocês que trazem hoje esse presente pra Ribeirão, trazem muito mais do que um local, vocês trazem um lugar onde as coisas vão acontecer de maneira especial, é mais ou menos isso? Com certeza. É isso que a gente pretende, busca trazer pro pessoal que, no momento da despedida, naquele momento mais dolorido, a gente tenta fazer algo ficar um pouquinho mais leve, né? Porque é muito difícil a gente falar adeus pra quem, no momento, já fez tanta coisa boa pela gente. Então, assim, como veterinária, talvez tenha um pouco mais sentimento, talvez eu compreenda um pouquinho mais, porque eu já trabalhei a parte em vida, e eu senti a necessidade de também trabalhar essa parte na hora de despedir. E agora é muito gratificante poder oferecer isso pra quem fica, né? Ai, que legal! As tuas palavras, o jeito de você falar, a gente vê a emoção dentro de você. E conta pra gente, a gente tá numa sala aqui, que eu tô vendo um monte de caixinhas ali. Conta como é que... O que que são essas caixinhas lindas? Veja bem, essas caixinhas são as urnas que a gente disponibiliza pros tutores, né? Os responsáveis dos animaizinhos após a cremação. Então, tem gente que gosta de guardar em casa. Outras pessoas já querem se despedir ou manter, de uma maneira, esse animal vivo. Então, são as urnas ecológicas que a gente pode enterrar. E outras pessoas gostam de jogar o mar, de jogar o rio. Algumas pessoas que têm aquela chácara, aquele sítio onde o animalzinho sempre passou a vida. Então, é como se estendesse essa vida desse animal em meio à natureza. Então, as urnas ecológicas fazem essa parte de não poluir, não destruir o meio ambiente, podendo integrar o bichinho na urna ali, onde ele é enterrado. E a parte que não é, como diz, ecológica, que é a urna que vai ficar, ela pode ser levada pra uma sala de TV, quando a pessoa viaja, tem gente que carrega junto. Então, é uma maneira de ter o bichinho com a gente de alguma forma, né? É um símbolo, digamos assim. Com o doutor Ramon, médico veterinário, um prazer estar com você aqui nesse momento. Conta pra gente, qual é a tua sensação quando hoje você conheceu o crematório, que hoje está sendo entregue, inaugurado, pra você aí que cuida de tantos pets e acompanha toda a vida deles? Eu achei bem legal a iniciativa de ter um crematório específico pra pets, né? Porque é uma forma de eternizar um companheiro que a gente tem, que está sempre do nosso lado e que não pede nada em troca, só o nosso carinho, né? É. Então, é bem legal essa iniciativa que eles tiveram. Com a Amanda da Playdog, essa simpatia de pessoa, queridíssima. Você que é, você que é, imagina. Meu amor, você aí que tem, gente, treinamento, creche, hospedagem, tudo pro universo pet. Quer dizer, um vínculo total do dia a dia com os pets, com os cachorros. Como é que foi conhecer aqui hoje o crematório que está chegando? Olha, foi muito recompensador, assim, né? No sentido, nós damos assistência pros proprietários, pros tutores e pros cães, comportamental principalmente, mas toda assistência, desde alimentação, comportamento, a creche, temos o hotel, a vida inteira dele. E esse é o momento que a gente não consegue dar assistência. Então, assim, foi muito bom conhecer o Pet Prever. Realmente, ele complementa essa assistência, dá uma despedida digna pros nossos amigos de quatro patas, porque eles precisam, né, dessa despedida. E a gente também precisa saber que até o último momento deles, a gente tava ali, a gente deu toda a atenção e deu o que a gente podia dar de melhor pra eles. E o Pet Prever veio pra fechar, na verdade, esse ciclo, que é uma coisa tão delicada, né, que é lidar com a morte. O ambiente, eu achei muito acolhedor, né, é um momento muito pesado, é um momento muito triste, por isso, acho que o lugar precisa ser acolhedor, te abraçar, e tem toda a preocupação também com o bem-estar, que a gente também prega muito com o bem-estar, com o meio ambiente, porque o ambiente somos nós, e precisa também preservar. Então, o crematório, ele vem também com essa preocupação de meio ambiente, que tem tudo a ver com a nossa postura, com o playdog, com o que a gente prega, com o que a gente acredita. Então, assim, achei excelente, excelente mesmo, poder dar essa despedida pra mulher cadinha aí.